Lá vem ela chegando Com andar muito sexy Como quem desfilando Olha lá O Jucá na esquina Vejam só O mané da oficina Que apesar de parrar Pai da Sofia, menina Jogam beijinhos pra ela Dizem que linda mulher E eu quero a minha janela Será que ela quer? Ela é charmosa De João É apetitosa De José Ela é tão linda Que corpinho bonito Que tremendo avião De mulher É um tremendo avião De mulher É um tremendo avião De mulher É um tremendo avião Olha ali Lá vem ela chegando Com andar muito sexy Como quem desfilando Olha lá O Jucá na esquina Vejam só O mané da oficina Que apesar de farrapa Ainda subia A menina Jogam beijinhos pra ela Se dizem que linda mulher E eu quero a minha janela Será que ela quer? Será que ela quer? De mulher De mulher É um tremendo avião De mulher É um tremendo avião Essa aqui eu quero mandar especial Pra o grande amigo Reino dos teclados Ferinha aí, viu? Queira abraço Conheci um fazendeiro Que tinha muito dinheiro Mas não possuía dele Pra sua riqueza deixar Um dia se apaixonou Pela filha do vaqueiro O auge do amor primeiro Fez a moça engravidar Ela disse ao fazendeiro No final de fevereiro Vai nascer o nascerdeiro Pra tudo continuar Mas quando o filho nasceu De par, sua mãe morreu E seu pai se arrependeu Não quis um filho criar Não quis um filho criar Com ciúme da herança Criou o roido da criança Fez um plano de vingança Para cortar seu destino Contratou um pistoleiro E pagou muito dinheiro Com seu plano traiçoeiro Mandou matar o menino Mas ele nunca pensou Que o homem que contratou Fosse o anjo protetor O acanjo São Miguel Conduziu logo a criança E saiu da vizinhança Dando total segurança Para cumprir seu papel O menino foi levado Porque era abençoado Assim ele foi criado Por um parente distante Sem ter risco de morrer Sem fazer o saber Só assim pode crescer Forte, belo e elegante Depois de um certo tempo O fazendeiro adoeceu Nunca se lhe apareceu Uma grande leucemia Precisando de parente Primeiro ou segundo grau Que tivesse o sangue igual O fazendeiro morri O hospital procurou O parente longe Por perto Mas nenhum dele deu certo Para ser um doador Quando a enfermeira lhe disse Lá fora tem um rapaz Dizendo ser de Goiás Que quer falar com o senhor O rapaz me disse assim Sou filho de Marilês Quando eu tinha quase um mês Você mandou me matar Nessas adeus estou vivo Sou doador compatível Meu sangue é positivo Vim aqui pra lhe salvar Minha mãe liberdoou Jesus foi meu protetor Um parente me criou Graças a Deus vivo bem Sou seu parente mais perto Só o meu sangue dá certo Vim de coração aberto Que o mal se paga com bem Abraçado o filho seu O velho se arrependeu Disse tudo que for meu Pra você eu vou deixar Disse o rapaz sem vingança Só vim trazer esperança Não preciso de herança Basta Deus pra me ajudar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também O mal se paga com bem Por isso eu vi lhe pagar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também O mal se paga com bem Por isso eu vi lhe pagar Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Todos os seus efeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis assim Você subestimou Falou mal de mim E vim brigando assim Matando o nosso amor Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Todos os seus efeitos Todos os seus efeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis me ouvir Você quis assim Você subestimou Falou mal de mim Falou mal de mim E vim brigando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim E vim brigando assim Matando o nosso amor E começou E começou a beber E começou a fumar E até se vendeu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Vai embora Vai embora E vai embora Tudo acabou Vai embora E vai embora É o fim do nosso amor Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora E vai embora É o fim do nosso amor Você não quis me ouvir Você quis assim Você subestimou Falou mal de mim E vim brigando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim E vim brigando assim Matando o nosso amor E começou a beber E começou a fumar E até se vendeu Hoje quer voltar Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Vai embora Vai embora Tudo acabou Tudo acabou Vai embora Tudo acabou Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me usou Me usou e jogou fora Assim à toa Me abandonou E diz que não me quer Se esqueceu Que foi o grande amor Da sua vida Das horas que te chamem De querida E muito me amou Como mulher Eu aqui Ainda sofro Sua despedida Chorei demais Com a sua partida No inverno frio Sem o seu calor Você e aí Nem lembra Nossas noites bem dormidas Se esquece Nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor Não faz sentido Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora Assim à toa Me abandonou E diz que não me quer Se esqueceu Se esqueceu Que foi o grande amor Da sua vida Das horas que te chamem De querida E muito me amou Como mulher Eu aqui Ainda sofro Sua despedida Chorei demais Com a sua partida No inverno frio Sem o seu calor Você aí Nem lembra Nossas noites bem dormidas Se esquece Nossas vidas bem vividas No nosso No nosso ninho quente de amor Eu aqui Ainda Ainda sofro Ainda sofro Eu aqui Ainda sofro 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 Acho Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Vai amor Vai amor E não volta mais aqui Vai amor Faz de conta que eu morri Vai amor Que não volta mais Que não volta mais aqui Vai amor Vai amor Faz de conta que eu morri Oh Só foi se apaixonado Adel Silvestreiro Estecla de Lilo E o do Você foi alguém que eu mais amava Mas eu não acreditava E me enganou E agora está pedindo Meu perdão Mas o meu coração Não suporta essa dor Pois você me enganou demais Me passou pra trás Com outro amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu carinho Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Vai amor Vai amor E não volta mais aqui Vai amor Faz de conta que eu morri Vai amor E não volta mais aqui Vai amor Vai amor Vai amor E não volta mais aqui Vai amor Gravando Gravando Da GS Estudo Ao vivo Amor 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 Nem me procurar Eu preciso de você Nem procurar Aqui comigo Como amante Ou apenas como amiga Preciso de encontrar Sem você A minha vida É tão triste Mas o seu amor que existiu Aí desiste, você voltará Não dá para viver desse jeito tão tristonho A minha vida com você era um sonho E sem você em pesadelo se transformou Talvez você esteja esperando que eu lhe encontre E eu estou pedindo adeus que isso aconteça Antes que a morte nos separe para sempre A saudade bate forte outra vez Em meu peito cheio de amor Não dá para suportar Já não dá para resistir tanta tristeza Quem invade o meu quarto, a minha mesa Eu vou lhe procurar Eu preciso de você aqui comigo Como amante ou apenas como amiga Preciso lhe encontrar Sem você a minha vida é tão triste Mas o amor que existiu ainda existe Você voltará Não dá para viver desse jeito tão tristonho A minha vida com você era um sonho E sem você em pesadelo se transformou Talvez você esteja esperando que eu lhe encontre E eu estou pedindo adeus que isso aconteça E eu estou pedindo adeus que isso aconteça Antiga morte nos separe para sempre Não dá para viver desse jeito tão tristonho A minha vida com você era um sonho E sem você em pesadelo se transformou Talvez você esteja esperando que eu lhe encontre E eu estou pedindo adeus que isso aconteça Antiga morte nos separe para sempre Agradecendo adeus por mais um trabalho da gravadora GS Studio Obrigado ao produtor Giverildo Produções Agradecendo adeus por mais um trabalho da gravadora 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 Agradecendo adeus por mais um trabalho da gravadora